Vai ver as visualizações desses grandes aí, tipo o Felipe Neto e o Whindersson. Caraca, minha moto tá longe pra caramba. Vamos lá, quando tá subindo é melhor pular do que correr, porque ele vai mais rápido. Enzo, oi, tu tá fazendo ao vivo? Tô sim, Enzo. Estamos ao vivo. Diego, salve, Diego. Seja bem-vindo, Ita, no domingo. Ab live. E aí, possui um tempo com você. Então, provavelmente domingo vai fazer assim, tá? Suba a bordo do avião do Ron. É, cara, não dá pra dar carona na moto. Você vai ter que ir na sua. Eu não preciso ir no avião do Ron, basta que eu vá no Forte Zancudo. Pelo menos eu acho, né? Deixa eu ver aqui no mapa. Ah, pera, 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 aqui. Forte Zancudo tá aqui, deixa eu marcar. Vamos pra lá. Enquanto isso, vamos ler aqui o chat. Então, entendo domingo, eu pretendo fazer live, sim, tá? Não, mas esse vídeo, ele postou 300 anos atrás. Tô brincando com o cara, coitado do cara. O chat, tá de sacanagem? Deixa o cara lá, rapaz. Eu acho que vou comprar no Playstation 4. Eu acho que vale a pena. Mas se você for comprar agora, porque sim, em novembro agora vamos lançar o Playstation 5 e o novo Xbox. Então o preço dos games da geração ativa vai cair muito. Então assim, eu acho que vale a pena esperar um pouco mais. Mas se você tiver com muita vontade de comprar, pode comprar. Até porque eu tenho o Xbox One. De caramba, você já tem um monte de coisa. Eu só tenho o Playstation 4. Por enquanto. O que eu sei dessa missão é que a gente tem que destruir os lasers. Agora, não sei se ele só vai me permitir destruir os lasers depois que eu subir no avião do Ron. Uai. Aê, destruiu um. Ah, tem um pra cá também, não tem? Tem. Aê. Já foram dois lasers, eu acho. Pois é, o outro tá ali. Mas enquanto tiver os carinhas, eu acho que eu não consigo acertar o laser. Ah, mas eu tá ligado. Ih, caramba. Nossa, eu morri. Morri. Tá, calma aí. Os caras estão de onda. Deixa eu... Eu vou ter que descer aqui pra poder pegar um colete. Ih, caramba, eu esqueci de comprar lanche, ó. Vamos ver inventário, lanche... É, esse P's Wiser e o cigarro não dão nada. Lógico, né? Quem achou que cigarro ia dar... Ih, caramba, tem que comprar colete e lanche. Vamos lá. Vamos tentar voltar, né? Vai ser muito complicado. Ah, mas eu acho que daqui de cima... Ah, pois é, mas eu tenho que acertar o outro lugar ali. Vamos ver se eu consigo. Pô, o cara ainda não chegou no avião do Ron. Tá ligado? Não vai dar. Tem que ser esse aqui mesmo. Aí, outro laser. Ih, caramba. Chamaram a cavalaria. Caraca, cinco estrelas só. Será que o Lester me ajuda nessa? Tem que tomar cuidado aqui, bicho. Calma, não vou destruir os caras agora. Ah, ele tirou. Ah, agora eu tenho que pegar o Cargo Bob. Ixi, não vai ser fácil, não. Ah, os caras já chegaram aqui em cima, velho. Vocês estão de brincadeira. Eu vou acabar com... com os meus mísseis. E aí depois eu desço. Eu só não posso acabar e ir comigo, né? Olha os caras que me atiraram. Estão ali em cima. Um aqui. Ah, com certeza eu não matei todo mundo. Ali mais dois. Aqui mais um... um veículo, né? O que é que tá atirando? É, eu sei. Eu tô ouvindo os caras, mas eu não... eu não consigo... Não, não. Desce. Ele vai vir até aqui. Fuzil compacto, carabina especial. Essa aqui é a minha arma preferida. Cadê o cara? Ah, tem um cara lá dentro. Entendi. Cadê vocês? Ah, eles estão tudo lá dentro, será? Eu vou entrar. Ai, caramba. Tem que mirar pra cima. Assim que você começar a atirar, joga o controle pra cima. Pois é, eles tinham que estar aparecendo no minimapa. Olha aquele cara ali. Opa, quem é que tá atirando? É você, né? Pô, agora que você vai chegar, amigo. Um ano depois. Não morreu ainda? Morreu. Cadê, velho? Ali. Nossa, tá vindo uma galera. Calma aí, calma aí. E aqui tem outra. Ih, caramba. Manuka. Bom, pelo menos a gente ainda tem uma vida. É, velho. Se enfrentar o Forte Zancudo sozinhos, não é muito normal, não. Eu vou morrer de novo. Aí, ó. É tiro de tudo quanto é lado. Caraca. É, amigo, você vai ter que finalizar essa missão aí. Pode finalizar porque eu já era. Bom, pelo menos já matei uns 500 aí pra você, né? Vamos lá. É o Just... 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 Tati... Ah, sei lá o nome do cara. Ou Just... Vai, Justin. Você tá atirando em cima do cara e o cara metralhando você, velho? Essa missão não deu pra gente fazer, não. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Vamos ver onde é que eu parei, né? Xbox é ruim. Gagão Game falando, Marta, eu tenho o Playstation 4, ele é bom sim. É verdade, muito bom. Também recomendo. Tchau, tchau.